Todos, boa noite. Meu nome é Marcos Pielucci, estou aqui com o professor Jacomo Diniz ao meu lado, que também é professor na FIA. Vou me apresentar rapidamente, eu sou professor e coordenador de cursos na FIA, sou também professor de evaluation em alguns cursos de outras instituições, sou também consultor em avaliação de empresas e temos aqui o professor Jacomo, que vai se apresentar. Mas, desculpa professor, antes disso eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão aí assistindo, agradecer pela audiência e dizer que esse é mais um evento de iniciativa, lógico, nossa, professores, mas sobretudo da FIA, que nesse período também está com ações no sentido de contribuir para que esse processo de disseminação do conhecimento seja, chegue até as pessoas, chegue até aqueles que estão interessados. Então, mais uma vez, muito obrigado professor Jacomo pela sua presença, eu gostaria que você se apresentasse aí para quem não o conhece, né? Se bem que o professor Jacomo é uma pessoa famosa, né? Uma pessoa da internet, né? Isso também, né? É um influenciador. É muito exagero. É, nós a gente está no processo, a gente está no processo. Mas, muito boa noite a todos, é um grande prazer, uma grande satisfação poder passar algum tempo com vocês, assim, estou bastante empolgado, eu sou professor da FIA já faz uns cinco anos e é uma honra poder falar de um tema tão bacana que é o tema de valuation, ainda mais que uma pessoa que eu considero, assim, do ponto de vista intelectual de valuation, poderíamos falar assim, é um irmão cianês, né? Eu e Peluti, a gente sempre que se encontra, esse assunto é um assunto que acaba tomando corpo, seja na alegria ou na tristeza, dependendo do momento econômico que a gente está passando. Eu vim de... a minha origem é de mercado de capitais, eu sou formado em economia pela USP, fiz pós-graduação na FIA alguns anos atrás e sempre caminhei trabalhando em corretora, depois eu, por acaso, entrei no mundo, não digo no mundo acadêmico, mas no mundo de instrução, porque eu trilhei um caminho diferente. Eu comecei como palestrante e aí foram me convidando para eventos com horas-aula maior e hoje eu dou aula nas principais pós-graduações aqui de São Paulo, assim como Peluti. E valuation é minha grande paixão, né? É uma jornada que num momento específico da minha vida, principalmente, como eu sempre trabalhei em área comercial, eu gostaria de entender como é que os analistas chegavam no bendito do preço justo dentro do universo de bolsa de valores. Aí eu falei, não, eu preciso virar Jedi desse negócio e entrei numa jornada de estudo profundo, tanto do ponto de vista teórico quanto prático e eu sou uma pessoa verdadeiramente apaixonada pelo tema de avaliação de empresas, porque nele eu vi que finanças e o peso dos aspectos qualitativos são tão importantes quanto as questões quantitativas. Então, para você que não é de área de exatas e tem alguma preocupação com relação aos números na hora que você vai lidar com finanças, eu posso lhe afirmar com convicção que num curso de valuation, não avançadíssimo, mas avançado, o máximo que você vai usar são algumas operações simples da matemática financeira. E por detrás desse tema, tem uma questão muito importante que é a avaliação de negócios. Então, é muito legal, então é um prazer estar aqui, eu espero que vocês possam de verdade evoluir no entendimento dessa ciência e tanto eu aqui quanto o Peluti, eu acredito, a gente vai se esforçar ao máximo para poder deixar isso mais límpido e transparente possível. É isso aí, é isso aí, pessoal. Na verdade, aqui a gente, é mais um bate-papo, né? E uma coisa que o professor Giacomo falou, que é muito interessante, é que é o seguinte, muita gente se assusta com a questão do valuation do ponto de vista da matemática, das contas, mas o principal no valuation não é fazer conta, o principal no valuation é você definir as premissas, você colocar de forma adequada as premissas para poder fazer uma projeção correta. tem várias pessoas que me influenciaram nesse processo, antes de me tornar um professor, e mesmo depois de me tornar um professor, eu gosto sempre de ver, vamos dizer, a forma de colocar o valuation de outros profissionais, de outros professores, que é muito interessante. E uma dessas visões sobre o valuation, que eu sempre me identifiquei muito, é o seguinte, uma vez que você tenha um determinado valor da empresa, apurado pelo valuation, uma das perguntas que você precisa fazer é, o que precisa acontecer para esse valor se concretizar? Então, no momento que você tem uma projeção, um determinado valor da empresa, você pode falar, mas esse valor é muito alto ou muito baixo? Para saber se é muito alto ou muito baixo, você tem que saber o que precisa acontecer com a empresa para que aquele valor seja o resultado do valuation. Eu queria, na verdade... Oi, pode falar, professor. Não, não, é nessa linha, assim, que a forma que eu entendi sobre essa questão é que sempre que você vai negociar alguma coisa, você precisa de um número. Eu sempre me refiro àquele programa que passa no History Channel, que é o Trato Feito, que passa lá naquela loja de penhores. Então, na hora que a pessoa chega para vender uma antiguidade, a outra pessoa pergunta quanto que você quer? Aí ele fala, ah, eu quero 2 mil dólares. Se o Harrison lá tem a habilidade de avaliar, ele mesmo faz uma conta proposta. Se não, ele chama um especialista que conhece a história do bem, do ativo, a gente pode dizer assim, para dar a sua referência de preço. Então, até para a gente sair um pouco dos formalismos, o objetivo da gente encontrar um modelo de avaliação é justamente ter um parâmetro, um número. Se eu quero vender a minha empresa, eu tenho que saber, se eu for sentar numa mesa de negociação, eu tenho que entender qual que é o máximo que eu gostaria de vender aquele ativo e qual que é o mínimo que eu estaria disposto a negociar, ainda preservando uma margem de segurança para mim, ou em outras palavras, eu me sentindo confortável em fechar a transação. Eu digo que na prática, pelo dia a gente não tem um número fixo. Todo valuation é um intervalo. Então, eu tenho uma região, eu lembro da aula de elétrons, lá do colegial. Eu tenho uma região probabilística aonde pode ser que o preço do ativo se encontre. Mas a gente nunca vai acertar na veia. Não existe isso. Nós temos que encontrar um número que materializa premissas, que materializa a nossa percepção com relação ao futuro da empresa e usar esse número de forma para ir, ou para comprar um ativo, para vender o ativo, ou, no caso que é onde eu me especializei, para negociar esse ativo no ambiente de bolsa. Sim. É isso aí. Agora, para os que não conhecem, muita gente tem a seguinte pergunta. Eu acho que grande parte das pessoas que, vamos dizer, que tem curiosidade quando está entrando no mercado financeiro, ou que está trabalhando numa empresa, ouve muito sobre o valuation sem estruturar, de fato, o conhecimento, ouve muito sobre o valuation sem saber, de fato, quais são os elementos que fazem parte, os elementos críticos que fazem parte do processo de avaliação. Eu gosto de dizer, eu gosto de colocar essa questão de uma forma muito simples. Gosto de dizer o seguinte, que uma empresa vai valer mais conforme os frutos que ela vai gerar no futuro. E quais são esses frutos? Os frutos são os fluxos de caixa. São os resultados, entre aspas, aí, né? Quando a gente fala resultado, a gente tende a ir para a questão do lucro. Mas o lucro não é o número relevante aqui. Eu preciso saber o fluxo de caixa, por vários motivos. Primeiro, porque quando esse dinheiro vai entrar para o investidor, vai fazer diferença. E segundo, porque tem alguns itens que afetam o caixa, mas que não afetam o resultado. Por exemplo, quando você compra uma máquina, isso não é uma despesa que você tem, um investimento. Mas você usa caixa para fazer, certo? Então, você consome caixa para fazer. Então, o que acontece? Eu vou ter um valor maior quanto maiores forem esses frutos que a empresa vai dar no futuro. Se me permite, eu vou usar aqui um trejeito de professor, que é improvisar uma lousa aqui, tá certo? Essa situação que a gente vive nos favorece no sentido de permitir que a gente... Só um minutinho aqui que eu acabei compartilhando o negócio errado aqui, peraí. Só um minutinho. Eu compartilhei o item errado aqui. Eu estava compartilhando o item. Enquanto isso, eu vou entretenendo o povo. Pode falar, Bruno. Não, assim, é legal uma colocação, que a gente fala muito de caixa em valuation, porque eu tenho certeza que o Peluti, agora na lousa dele, vai mostrar o quê? Ele vai mostrar que o valor de um ativo é basicamente... O dinheiro que ele vai gerar no futuro, trazido para o presente, para uma taxa de desconto. Então, em última instância, nós queremos sempre... Eu sempre digo isso. Em última instância, o que nós queremos é dinheiro no bolso. Esse dinheiro no bolso, ele vai ser fruto de uma operação. Então, por conta disso, nós temos... Quando a gente vai para esse universo de avaliação, nós temos que sair um pouquinho da linha da DRE, da demonstração de resultado de exercício, e vir para a análise do DFC, para a gente entender que essa empresa, no passado recente, consumiu ou gerou caixa. E aí que começa a grande jornada da avaliação, que é justamente levar isso para o futuro na forma de projeções. Então, essas projeções que a gente faz é o que nós chamamos de premissas. Pronto aí, Peluti? Pronto. Opa! É que eu estava com o telefone e o iPad conectados aqui, e aí eu fui compartilhar e o computador falou assim, eu não sei o que eu compartilho, eu vou compartilhar o telefone, né? Sim, sim. E aí ficou uma loucura aqui, né? Bom, então, na verdade, é isso aí que você falou, né? Quando eu estou fazendo o valuation, eu estou aqui hoje e eu tenho uma dúvida. Qual é a dúvida? Quanto vale essa empresa hoje? Então, tem aqui um valor que é a minha incógnita. E esse valor vai ser definido a partir do que vai acontecer no futuro, né? E esse futuro que vai determinar o valor da empresa tem a ver com o que o professor Jacomo falou, que é o quê? Que são os fluxos de caixa, né? Então, eu vou obter aqui, a partir do que vai acontecer no futuro da empresa, os fluxos de caixa, que não são o lucro por aquelas razões que nós já falamos, né? Com a visão da DFC, ou seja, da demonstração do fluxo de caixa, considerando todos os eventos que vão afetar essa geração de caixa. E essa geração de caixa é afetada, vamos dizer, inicialmente, por um aspecto bastante óbvio, né? Que é o resultado. Então, em primeiro lugar, vai afetar aqui o resultado. E esse resultado depende do quê? Por sua vez, depende do nível de receita, né? Ou seja, de quanto que a empresa está faturando, e depende também das margens, né? Ou seja, de quanto que ela consegue de lucro, considerando custos, despesas, etc. Além desse resultado, vai influenciar aqui os investimentos. Então, esses investimentos que a empresa vai precisar fazer para poder crescer, né? Então, muitas vezes aqui, para poder obter um crescimento da receita aqui, ela vai precisar investir. E esse investimento está alocado em capital de giro, ou seja, da necessidade de capital de giro da empresa, estoques recebíveis, etc. E também o ativo fixo, o que a gente chama de CAPEX. Então, o que acontece? É que o resultado contribui positivamente e o investimento contribui negativamente, certo? Então, isso quer dizer que quanto mais a empresa precisar investir, mais eu vou reduzir esse fluxo de caixa. E quanto maiores forem os resultados, considerando receita e margens, maiores vão ser os fluxos de caixa. Bem, entra ainda nessa equação, né? Pois não, professor? Não, assim, que você toca nesse assunto, eu acho bacana salientar esse trade-off, né? Porque olhando numa primeira visão, a gente começa a pensar, eu gostaria que a empresa investisse menos para sobrar mais caixa para os stakeholders. O problema é que sempre tem um trade-off. Se eu não invisto hoje, eu não vou crescer amanhã. Então, eu posso, por exemplo, sofrer problemas com concorrência, ser superado nos meus mercados, eu posso ficar obsoleto em alguma questão. Então, a gente sempre, quando vai trabalhar com avaliação, a gente tenta entender qual que é a lógica ideal de investimento por parte da empresa para que maximize o valor para o acionista no longo prazo, né, o Pelude? Sim, exatamente. Então, eu acho que é importante a gente colocar essa questão até para a gente entender um pouco melhor como é que o cenário afeta isso, né? Porque a gente está aqui para falar do valuation nesse nosso cenário, né? E aí, considerando os fluxos de caixa, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, a gente tem vários eventos que pressionam a empresa em relação aqui à questão da receita. Então, depois a gente vai conversar um pouquinho ainda sobre a questão do faturamento, né? Mas é evidente que hoje nós temos uma retração no nível de atividade, mais em alguns setores e menos em outros, e isso afeta a geração de receita. Logo, vai afetar a geração de caixa, né? E muitas vezes a gente fala assim, bom, se você não tem tanta receita, é só não investir tanto, né? É, só que o investimento já está feito, tá certo? Não dá para a empresa pegar aquele artigo que ela tem e simplesmente vender. Não pode fazer isso, ela não consegue fazer isso, tá certo? E tem outras coisas que a crise afeta aqui, inclusive eu estava contribuindo com um artigo para a FIA aí esses dias, né? Que é o que as empresas vão fazer e tal, né? Então, veja, as empresas vão ter uma pressão enorme aqui no capital de giro. Por que elas vão ter uma pressão enorme no capital de giro? Porque todo mundo vai querer renegociar. Tá certo? Todo mundo vai querer pedir prazo. Tá certo? Ninguém vai conseguir comprar à vista. Vai sair da quarentena ou do, sei lá, de quanto tempo de isolamento que for, né? A gente vai sair comprando? Não. Você vê nos Estados Unidos, saiu agora a liberação para restaurantes funcionários e com 25% da capacidade. E eu sempre falo aqui, eu sempre comento que o principal prejudicado aqui é o pequeno empresário, né? Que esse pequeno empresário vai ficar sem condições de... Ele vai ficar sem o faturamento e ele, como pessoa física, também vai ter dificuldade para consumir. E você falou uma coisa importante, Pelúdi, quando a gente fala do pequeno. Porque, por exemplo, se você vai para o ambiente de bolsas, você está olhando empresas gigantescas. Vamos pontuar. Eu sei que você navega muito bem no varejo. Vamos pontuar a Renner. Então, por exemplo, pode acontecer... A gente pode falar, mas a Renner é muito grande, ela vai se reinventar, ela vai migrar vendas para e-commerce. Mas no seu contexto, nesse contexto de capital de giro, a gente tem que lembrar que a Renner é um exemplo de empresa que ela não produz absolutamente nada daquilo que ela vende. Então, se por um acaso, ela vai ter que certamente resgatar ou dar oxigênio para muitos dos seus fornecedores, isso afeta diretamente a sua necessidade de capital de giro. Então, quando a gente olha a Renner desvalorizando na bolsa, um componente é loja fechada, queda abrupta de receita, mas também nós temos que lembrar isso que é essa reflexão que a gente quer adicionar agora, que também são consumos de giro que ela vai ter que honrar nesse momento para a sobrevivência do seu ecossistema, que também acaba influenciando na sua geração de caixa, não é? Com certeza. Depois a gente vai colocar aqui, eu trouxe alguns números para a gente discutir um pouquinho essa questão de setores, que eu acho muito interessante a gente observar como que os setores estão tendo impactos diferentes e como que isso vai afetar o valuation. Mas bem, continuando aqui o nosso processo, lógico, enxergando de uma forma bem simples essa questão do valor, eu vou retomar aqui a minha lousa sem querer tomar muito tempo. A lousa está aí. A lousa está aí. Você tirou a lousa? Não, a lousa está aí. Tirei, tirei, tirei. Isso, voltamos para a lousa. Vamos lá, professor. Vamos lá, vamos lá. Isso, voltamos para a lousa. É isso aí. Mas além dos fluxos de caixa, que são o elemento mais difícil, mais importante em termos de projeção, a gente tem o seguinte, esse valor hoje, ele corresponde à soma simples de todos os fluxos? Bem, a resposta é não. Por quê? Porque esse fluxo aqui, ele vai acontecer, por exemplo, daqui a um ano apenas. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que enxergar quanto que valeria esse valor aqui hoje, considerando um parâmetro que é quanto que eu deveria ter no futuro para cada real que eu invisto aqui. está certo? Então, no mínimo, eu tenho que ter uma remuneração suficiente para esperar daqui até um ano, eu tenho que ter uma remuneração suficiente para pagar de quem a empresa pegou o dinheiro. De quem que a empresa pegou o dinheiro? Dos sócios e dos credores, está certo? Então, essa rentabilidade, que tem que ser o preço do dinheiro daqui para cá, é o que a gente chama de WOC, o custo médio ponderado de capital. E esse custo médio ponderado de capital, então, vai ser a taxa utilizada para trazer esses fluxos para o presente. Então, cada um deles aqui, evidentemente, que quanto mais longe esse fluxo tiver, menor vai ser o valor dele hoje. Então, olha, a empresa vai dar um lucro sensacional lá na frente. É, mas isso aqui descontado para hoje, vai ser, por exemplo, esse fluxo dividido por uma taxa elevada a um determinado fator que significa a quantidade de períodos. Então, resumidamente, descontando todos esses fluxos pelo WOC, é que a gente tem o valor da empresa aqui. E esse valor da empresa, então, depende de forma direta dos resultados, de forma inversamente proporcional, quer dizer, dos investimentos, e também inversamente proporcional ao WOC. Então, por isso que eu vou sinalizar que o WOC contribui negativamente para o valor. Ou seja, quanto maior o custo de capital, menor vai ser o valor. Ou seja, quanto maior o preço que a empresa precisa pagar pelo dinheiro, maior vai ser a taxa que remunera o dinheiro daqui até aqui. Ou seja, dessa forma, maior vai ser o fator que vai descontar esse fluxo para ter o valor presente. E isso quer dizer que... Oi, pois não, pois não, desculpa. Imagina, assim, sempre existe uma coisa assim que me incomodava no passado longínquo, sempre existe um misticismo por detrás do WOC. O que é essa entidade? De onde ela veio? O que ela come? Esse tipo de coisa. Então, eu sempre gosto de salientar para quem está... Pô, mas guarde a lousa, pode continuar. Está bonitinha. Por que você tirou a lousa? É que a gente fica pequenininho. Para a presidência, a gente é melhor. A gente... Ah, tá. Nós somos homens bonitos, né? Vamos aparecer aqui. Então... Eu com a minha careca brilhante aqui. Essa careca brilhante, né? Então, eu uso aqueles holofotes profissionais, eu não sei o que fazer com o meu olho aqui também, senão fica escuro. Então, é uma luta danada. E aí, o que acontece, gente? Esse tal do WACC, vem da sigla em inglês, custo médio ponderado de capital. Qual que é isso na prática, assim? Tanto que uma empresa, ela pode ser financiada por credores e por acionistas. Então, nós chamamos isso em finanças, inclusive, de teoria da estrutura de capital. A decisão da parcela de financiamento vai depender muito do quê? Do setor que a empresa atua, do custo de capital, propriamente dito também, e do nível de conservadorismo da administração. Então, por exemplo, vamos pegar uma empresa intensa, um setor intenso em capital das antigas. Setor siderúrgico. Imaginando que a empresa fosse construir uma nova siderurgia. O que ela... Uma nova siderúrgica. O que ela poderia fazer? Financiar a parte com dinheiro de acionista, parte com dinheiro de credor num mix para poder fazer esse financiamento. Então, o WACC, ele materializa o quê? O custo de oportunidade do dinheiro que foi empregado na firma. Isso considera tanto o capital aportado pelos acionistas, quanto o capital aportado pelos credores. A gente traça essa média com o intuito de saber o quê? O custo de oportunidade sobre o capital investido. Isso é importante essa discussão nesse momento, só para adicionar um pouquinho mais de tempero na nossa canja, é que quando acontece uma queda na taxa de juros, como aconteceu ontem, isso impacta diretamente no custo de oportunidade da firma. Tanto do ponto de vista do acionista, que olha para outros investimentos, quanto no caso de emissão de dívidas. Então, uma das intenções dos governos, dos bancos centrais do mundo como um todo, é justamente dar liquidez para o mercado, no sentido de facilitar a decisão de investimento da empresa. Porque quando a empresa decide se ela vai investir ou não, ela vai comparar duas variáveis. A rentabilidade operacional do capital investido, que a gente chama de ROIC, Return on Invested Capital, contra o WACC que a gente está citando. Se eu abaixo o WACC, seja de forma natural, ou seja a forceps, como aconteceu agora, isso te facilita a viabilidade do negócio, mesmo em um cenário mais desafiador. Então, isso é importante para você que está aqui conosco, entender que a decisão de investimento está relacionada à taxa de juros e o objetivo dos bancos centrais por aí afora é justamente tentar manter essa equação funcionando minimamente possível. Bola é sua aí. Isso é muito bom, muito bom essa colocação, porque aqui eu coloquei, já complementei o desenho, não sei se você percebeu, professor, eu já coloquei aqui que o custo médio ponderado de capital depende do custo do dinheiro para a empresa, considerando as duas fontes, credores e acionistas. E tanto credores quanto acionistas vão querer obter uma rentabilidade que depende de alguns fatores. Depende do quê? Depende da taxa básica de juros, não é isso? Sim. A taxa básica de juros afeta isso. Ou seja, você tem uma questão aí relacionada ao ambiente econômico. Você tem uma questão específica relacionada ao risco da própria empresa, certo? Ou seja, se eu pego uma empresa que está muito endividada, o banco vai cobrar mais caro para emprestar para ela. Essa empresa que está mais endividada, embora ela possa captar mais da fonte mais barata, que seria a dívida, ela pode ter um aumento também da rentabilidade requerida pelos acionistas. Por quê? Porque é muito simples. Uma empresa que tem um risco muito alto, você vai querer entrar de sócio, cara? Certo? Você só vai querer entrar de sócio... Não, não, não. Depende do retorno. Depende da probabilidade de retorno. Exatamente. Então, aqui, quando acontece isso, se a taxa básica de juros aumenta, o seu retorno requerido também aumenta. Agora, você tem uma outra questão aqui, que é o risco da economia onde a empresa está inserida. Então, seria um risco do ambiente econômico. O que quer dizer isso? Bem, se eu estiver falando aqui de uma empresa, vamos dizer, uma multinacional, uma multinacional que está instalada no Brasil e você tem ali uma possibilidade, uma decisão da matriz de investir mais ou não nessa subsidiária brasileira. bem, essa matriz vai querer investir no país se as condições forem favoráveis. O que são essas condições? Então, tem o crescimento da economia, tem, vamos dizer, o próprio ambiente político que afeta muito nisso, certo? Sem querer colocar nome nos bois e nem falar de política aqui, porque não é esse o meu objetivo, mas sem dúvida nenhuma que a estabilidade política, pelo amor de Deus, é um embrólio danado, mas a estabilidade política e a confiabilidade das instituições contribuem muito para quê? Para reduzir esse retorno requerido, ou seja, quando você fala assim reduzir o retorno requerido, dá a impressão que é o seguinte, ah, eu só, eu quero um retorno alto, não, não, lógico que você quer um retorno alto, mas a partir do momento que você tem um retorno exigido pelos acionistas aqui mais alto e pelos credores mais alto, isso é ruim porque aumenta o Oc e diminui o valor da sua empresa, tá certo? Então, o professor já está bomzinho com esse brinquedinho, eu estou impressionado aqui, você viu, gente, telespectadores, como é que o professor está dominando a luzinha eletrônica? Tem um efeito meio chiquérrimo, isso é negócio. A gente vai se habituando, não é, professor? A gente vai se adaptando. Eu estava resistente a comprar um pedal até alguns instantes atrás, mas eu vou sair dessa live e vou entrar no mercado livre imediatamente. É isso aí. Mas deixa eu só falar uma coisa, deixa eu só... Pode falar, professor. Na verdade, eu estava querendo ver aqui que tem uma pergunta de um colega nosso aqui, o Eduardo Ferreira, tudo bem, Eduardo? está perguntando aqui, pode considerar como taxa de desconto o Oc pelo ROIC? Veja, o negócio aqui é importante, o que o professor já como falou, que é o ROIC, é a rentabilidade obtida pela empresa, não é isso, professor? Claro. E o Oc é a rentabilidade requerida. Está certo? Então, quando você fala que a taxa de desconto utilizada é ROIC, é o Oc pelo ROIC, você nunca vai usar o ROIC como taxa de desconto. Você vai usar o Oc como taxa de desconto. porque é essa taxa requerida que é a taxa utilizada para trazer os fluxos ao valor presente, não é isso? Bem, tem outra pergunta aqui do Marcos, mas nesse momento de volatilidade, mesmo uma queda de taxa de juros livre de risco traz um aumento do prêmio de risco e alteração do beta da companhia. Como tratar isso nesse momento de crise? Veja, Posso responder essa? Pode, pode. Deixa que é para mim, vai. Claro, claro. Desculpa. Não, imagina. É que eu estou lendo aqui e já fui no embalo, né? É normal, normal. Isso mostra o tanto que nós somos apaixonados pelo tema. Tem coisa, assim, eu acho que o Peluti vai compartilhar da minha tese. Quando a gente está ministrando um curso de valuation, tem muita coisa que a gente não tem certo ou errado, são metodologias. Então, se o professor te responde como eu faço, ele está te dando, na verdade, uma visão sincera, técnica, de uma lógica que ele adota. Mas é importante afirmar que não necessariamente é a única técnica. Então, nesses momentos momentos de incerteza, todas essas variáveis, elas ficam mais ambíguas, elas ficam mais, como a gente poderia dizer, incertas. Então, você tem que dar um salto de fé. Toda premissa é um salto de fé. Então, nesse momento, normalmente, eu adoto dois, três walks ao longo do percurso da projeção. Nesses momentos, tem que, uma ideia é projetar ano a ano e estar tentando ponderar na sua cabeça o que você acredita para onde vai cada uma dessas variáveis do Oc. E, para isso, você pode auxiliar relatório, você pode pedir auxílio de relatório Focus, relatório de casas internacionais, mas sempre vai ter um salto de fé. Então, por exemplo, com a queda de... Quando o Banco Central fixou a Selic a 3%, se você... Quando o próprio BC vem a mercado fazer um leilão de pós, o mercado vai virar para ele e vai falar assim, querido Banco Central, eu não vou querer comprar título pós porque eu não quero ganhar só 3%. Se você quiser fazer negócio comigo, vamos falar de pré, de pré para um vencimento não tão longo assim. Então, um dos aspectos que eu acho que está por detrás da sua colocação é justamente o que? Uma inclinação da curva de taxa de juros. Então, uma das formas de você tentar modelar isso no seu contexto é usar a curva de juros futura e pontuando essas expectativas de mercado na montagem das premissas do seu WACC. É, porque, na verdade, aqui... Oi, oi, estou aqui, estou aqui. Não, é isso mesmo, eu queria te passar a bola aí. É, não, então, e nesse momento o Marcos perguntou ali com uma série de aspectos, você tem uma redução na taxa livre de risco, um aumento no prêmio de risco, Então, assim, se eu for pensar nesses aspectos, considerando aqui o retorno requerido pelos acionistas, eu tenho principalmente três elementos aqui, a taxa livre de risco, que nesse momento apresenta a queda, o prêmio de risco de mercado, eu esqueci que eu não estou compartilhando aqui, deixa eu compartilhar aqui para ficar mais, o prêmio de risco de mercado, que aumenta, ou seja, o que quer dizer isso, trocando em miúdos aqui sem falar no tecniquês, o prêmio de risco de mercado é quanto que eu vou querer ganhar mais para entrar no mercado e correr o risco de comprar uma ação de uma empresa. Então, nesse momento em que o risco é muito alto, o sujeito vai querer ganhar mais para correr o risco, certo? você tem aqui o risco da própria empresa que é representado pelo beta e nesse momento aqui o beta como a gente tem não necessariamente o beta de uma empresa vai sofrer alteração. Então, acho que o Marcos que comentou, não lembro o nome aqui, não estou vendo na tela, mas eu já vou resgatar isso, ele comentou que o beta aumentaria, não necessariamente. e aí a gente tem, ou seja, interrogação aqui, incógnita, a gente tem também aqui o risco país, que vai afetar bastante esse negócio, uma vez que num momento de maior risco ocorre uma situação que é aversão ao risco, ou seja, as pessoas não vão investir nesse momento num país que tem uma fragilidade maior, tá certo? Então, não é nem, na verdade, atualmente a gente está vivendo uma questão, uma crise, uma certa crise, vamos dizer, política, mas, mesmo que não tivesse crise política nenhuma, tá certo? Ocorreria uma fuga de investimentos das economias que têm uma maior fragilidade, então isso aumenta o risco país, então você tem alguns elementos aqui, principalmente elementos aumentando essa taxa e alguns contribuindo para reduzir, de maneira geral, eu entendo que essa taxa deve aumentar, ou seja, aumenta o retorno requerido pelos acionistas nesse momento, tá certo? Eu queria só pegar um gancho, eu queria só pegar um gancho, né, que ele comentou sobre o beta, a gente tem que lembrar que o beta é uma, a grossíssimo modo, é uma medida de volatilidade comparada, se o ativo fica mais volátil, mas o mercado como um todo também fica mais volátil, é isso que corrobora com a tese que o Peluti falou, que um evento de risco não necessariamente altera o beta da empresa, por quê? Porque você imagina que são duas boias, aqui é a cotação da empresa, aqui é a cotação do mercado, se os dois estão nervosos, a relação da flutuação entre os dois, eventualmente pode se manter não constante, mas oscilar pouco, o que pode afetar o beta, só para a gente já colocar mais elementos, é que se a empresa tiver que, por exemplo, se endividar nesse processo de sobrevivência, aumentar o seu grau de alavancagem financeira, esse aspecto assim, esse aspecto pode sim afetar o beta. Então, o que afeta o beta é muito mais afetado por risco financeiro da companhia, do balanço da companhia, do que a volatilidade de mercado propriamente dita. É isso aí. Bem, só para fechar essa primeira parte aqui do processo, o objetivo aqui era a gente dar uma geral, não é isso, professor? Para o pessoal entender um pouquinho melhor como é que esses elementos conversam. Deixa eu só, eu queria só, para fechar isso, como a gente está falando desse assunto, eu queria só responder algumas dúvidas aqui, eu tenho um monte de perguntas aqui, mas eu queria só responder aquelas que estão mais relacionadas a isso aqui, tá bom? Bem, tem a Karine Dombi, muito obrigado pela pergunta, Karine, você perguntou sobre setores que apresentam mais possibilidade de retomada rápida. Aguarde, não perca, daqui a alguns instantes nós falaremos sobre setores, tá bom? Então a gente tem alguns dados sobre setores. Não abandone essa live, não abandone essa live, porque o grande pelute já está aí com a arma entre os dentes. É isso aí, fique tranquila, tá, Karine? A gente já vai falar sobre isso. Aqui o Tiago está perguntando que mesmo em queda da Selic, os bancos estão represando não repassando para empresários e consumidores. Isso é uma verdade? Veja, Tiago, não sei, você quer responder, professor, eu posso responder? Então, eu não tenho dados, mas para poder falar do ponto de vista científico, então eu vou comentar do ponto de vista empírico. Da mesma linha que o Peluti comentou, na hora que ele falou de risco país, então quando o mundo fica mais agitado, a gente tem uma coisa chamada Flight Quality, que é o dinheiro migrando para os Estados Unidos, para os títulos americanos, e com isso os títulos internacionais caem, os títulos da dívida brasileira caem, a taxa aumenta, aumenta risco país. Essa mesma reflexão que vale para a interpretação de risco país, ela também vale para o inverso dos bancos. Por mais que a Selic tenha caído, o banco está percebendo nas empresas mais risco. Então, como a função do banco é manter, em última instância, a lucratividade dos acionistas, ele pode optar por subir a régua para empréstimos, com isso, acaba diminuindo muito o número de clientes elegíveis a obterem recursos, gerando uma represa de liquidez ou, como a gente pode dizer no economês clássico, um empoçamento de liquidez. Então, a verdade, por essa tese de percepção de risco, eu creio que existe uma alta probabilidade de isso estar efetivamente acontecendo. Então, eu acho que é bem nessa linha mesmo. é natural, a gente espera, eu espero que, não é que eu queira isso, está certo? Mas, é esperado, naturalmente, que haja um aumento da inadimplência por parte dos bancos, está certo? Esse cenário, seguramente, vai levar a um aumento da inadimplência. E, é lógico que essa situação de maior inadimplência, como você falou, de forma muito simples, os bancos vão ficar receosos, vão fugir para alternativas que vão dar mais segurança. Então, é natural que os bancos façam isso no contexto atual. o banco não vai querer aplicar o dinheiro simplesmente para perder dinheiro. Quando o banco está com medo, não é que ele aumenta o custo capital, ele simplesmente não empresta. É uma decisão de não exposição. Então, quanto mais arriscado é o setor, que está em linha com o que o Pelú te vai mostrar para nós, por setor, o banco avalia, percebe o risco do negócio, o momento que o mercado está passando e, consequentemente, ele interrompe as linhas de crédito. E, quando a gente olha o papel muito importante, o fato do, quando o Guedes comenta, da elasticidade que o governo tem de trabalhar com a Caixa Econômica Federal, é justamente porque, em última instância, a Caixa poderia ser usada como um veículo para emprestar para esses clientes mais arriscados porque ela não tem que prestar contas para um acionista em termos de rentabilidade se a meta do acionista for manter a economia circulando. Então, inclusive, uma das... Se eu vou resgatar, o PNU de 2008, o Banco do Brasil cresceu muito porque, em 2008, os outros bancos represaram e, na época, o Lula falou Banco do Brasil não estou nem aí, empresta, eu sou majoritário, toca o pau. O Banco do Brasil emprestou, jogou as provisões lá para cima, a cotação do banco implodiu, mas, depois, a inadimplência realizada foi muito menor do que a provisão. Então, se você tivesse comprado o Banco do Brasil no auge da crise de 2008, você ganhou uma fábula de dinheiro. Então, vale a pena também te pôr esses elementos aí na discussão. É, é isso aí. Você não sabe, eu tenho algumas perguntas aqui que eu gostaria de falar, mas eu vi aqui nas perguntas que temos mais uma presença ilustre aqui hoje. O professor Wilson Nakamura, professor Wilson Nakamura que está aqui fazendo uma pergunta para nós. tudo bem, professor Wilson? É um prazer tê-lo aqui conosco. Podia estar aqui do lado, na próxima, a gente faz aqui junto, professor. Certo. Vamos fazer uma reunião dos tiozinhos... Desculpa. Claro, podemos fazer. Vamos fazer uma reunião dos tiozinhos do Valuation da FIA. É isso. Com certeza. com certeza. É isso aí. Bem-vindo Nakamura. O professor Wilson está falando uma coisa muito importante. O professor Wilson está falando uma questão importante sobre a utilização de parâmetros internacionais. Na verdade, quando a gente coloca aqui o risco país, é porque justamente nós colocamos parâmetros internacionais. Essa é uma prática quando a gente faz o Valuation, colocar os parâmetros internacionais e depois fazer a conversão para reais. Isso dá um pouco mais de estabilidade para o modelo e assim, a gente consegue, inclusive o professor está falando assim, se o quadro está muito volátil para tentar os parâmetros para o fluxo de caixa descontado. sim, a volatilidade é muito grande, mas a gente está cada vez mais, cada vez mais estamos naquele mundo volátil, incerto, ambíguo, na história do mundo VUCA. Então, essa questão é cada vez mais presente no nosso meio com essa agitação toda e esse evento que a gente teve esse ano. eu duvido muito que seja o único nos próximos anos, certo? O meu palpite é que deve ocorrer novos eventos como esse e a volatilidade vai ser a regra, como a gente estava brincando outro dia conversando, o esquisito é o novo normal, o esquisito vai ser o novo normal. O VUCA, em Minas, chama assim, essa coisa está esquisita, né? Mas, com certeza, sempre que me colocam na parede sobre a gente modelar a taxa de desconto partindo da taxa livre de risco americana, uma das teses que eu advogo é a seguinte, quando eu vou negociar em Bolsa, por exemplo, eu tenho que ter um parâmetro de precificação. Então, quando você negocia num ambiente onde, sei lá, até um passado recente, agora mudou um pouco, mas até um passado recente, 50% dos investidores eram internacionais, na gestão de portfólio global, esse é o modelo mais aceito. Então, quando eu pego em Nakamura os parâmetros internacionais, eu estou fazendo, na verdade, uma modelagem, eu estou tentando equilibrar a minha modelagem junto com a modelagem usada pelo mercado em geral, então, eu não vou ficar muito fora da precificação, da precificação como um todo, porque, como, em última instância, evaluation, ele é um salto de fé, se eu uso um modelo muito diferente do modelo praticado pelos agentes, eu posso ficar com uma visão míope, então, eu vou ficar frustrado porque eu vou olhar para o mercado e não vou entender absolutamente nada do que está acontecendo, acontecendo, então, eu advogo essa tese, além da estabilidade dos dados, essa questão mesmo de criar uma aderência ao mercado para eu poder usar esse meu modelo de forma prática para negociar ativos, nessa linha. Mas, olha, tem algumas perguntas aqui, mas eu acho que a gente podia prosseguir, eu não vou esquecer nenhuma pergunta, tem um monte de gente que perguntou coisas aqui, a gente não vai esquecer nenhuma delas, mas vamos prosseguir no nosso raciocínio, professor? Assim, vamos lá, o modelo é esse, o modelo é esse, tá certo? Mas, eu queria saber o seguinte, o que você acha, o que você acha que deve acontecer agora com esses elementos? Ou seja, considerando esse modelo, considerando essa estrutura, o que você acredita que vai acontecer agora? Então, o primeiro, acho que está em linha com isso, você coloca, não, eu pensei em você colocar já o slide do setor, vamos esperar um pouquinho, isso tem a ver com aquela discussão de como é que vai ser a recuperação, se vai ser um V, se vai ser um W, se vai ser um L, se vai ser um U, então você vai ter que estressar o seu modelo, as premissas, principalmente as premissas de geração de fluxo de caixa, com base na sua expectativa para o setor, então, pelos próprios números da Visa, se você pegar aqueles 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 bens relacionados a farmácia, supermercado, o impacto foi bem pequeno, que são bens de primeira necessidade, agora, se eu vou para os bens duráveis, para um carro, até mesmo para o imóvel, se eu parto para a linha de serviços que está fortemente impactado por conta do lockdown, a gente vai ter que modelar esse lockdown na nossa planilha, então, Pelúti, o que eu tenho feito é, com base nesse faro da dinâmica do setor, modelando uma barrigada no meu valuation, então, na hora que eu jogo lá o meu fluxo de caixa, eu, dependendo do setor que eu estou avaliando, eu diminuo ou aumento a intensidade dessa barrigada em termos de anos, e com isso eu consigo ter... Oi? Desculpa, você percebeu que eu mostrei aí os... Tem ouvido. Alguns dados, né? Só para reforçar como você comentou sobre isso, né? E aí, aproveitando a pergunta de uma das nossas ilustres espectadoras aqui, que perguntou sobre setores, isso reforça isso que você falou, uma queda menor de farmácias, de bens não duráveis, um aumento na demanda por supermercados, por exemplo, esses são dados da Cielo, divulgados ontem, no dia 6 de maio, sobre faturamento no acumulado do ano, e alguns perdendo mais, né? Por exemplo, Peluti, agora eu lhe pergunto, pegando a empresa Time for Fun, Show 3, qual que é o tamanho da barrigada que você daria para ela? Até agora? Até agora? Até agora? Quando será que o ser humano vai voltar a se aglutinar novamente? Complicado. Você vê como é que o grau de incerteza explode? Eu diria Time for Fun, Show, eu não vou falar nome de empresa, porque senão fica chato da impressão que a gente está falando de empresa específica. Tudo bem, a gente fala, mas a gente pode até falar nome. Empresas do setor, me perdoe, não foi a minha intenção, mas assim, empresas do setor de entretenimento, é que eu lembrei dessa listagem. Entretenimento, academia, academia, como é que fica academia agora, professor? Academia, eu faço academia, então, eu vou poder voltar a fazer academia, aquela coisa, você fica suado do lado do outro, assim, não vai mais dar para fazer isso, não é? Primeiro, agora, eu lhe faço uma pergunta, você mudou o seu comportamento? Você está sentadinho no sofá esperando a academia reabrir, ou você encontrou novas formas de fazer exercício? Olha que bacana essa discussão, porque a quarentena, a quarentena vai gerar mudanças de comportamento, então, gerando mudanças de comportamento, eu posso ter uma fase, uma situação onde parte do faturamento histórico da companhia não se perpetue no futuro. Quando eu capturei o setor de entretenimento, eu tenho certeza que tem uma parcela da população um pouco mais conservadora, que, na dúvida, eu não frequento mais grandes grandes aglomerações de pessoas. Isso gera uma mudança de comportamento. Então, assim, a questão é, um dos pontos de maior incerteza que eu vejo nessa visão de avaliação é capturar esses riscos que eu considero, que a gente tem aquele modelo PESTE que nos ajuda questões políticas, econômicas, sociais e tecnológicas, que basicamente são mudanças de comportamento. Então, eventualmente, se a pessoa aprender a malhar em casa e ver que isso é mais producente para ela, vendo um videozinho na internet, dançando zumba na frente da televisão, talvez ela não volte nunca mais para a academia. Sim. Não é? Agora, eu vou falar um negócio para você. Você está falando do comportamento, mas o que a gente está falando aqui é de valor das empresas. A gente está aqui discutindo o valuation, o valor das empresas. E a grande dúvida, inclusive várias pessoas aqui estão perguntando, por exemplo, o Caetano perguntando, vocês veem uma ascensão de fintechs? Eu vou responder você, Caetano, da mesma forma que eu vou responder para outras coisas aqui. Então, segura aí. Então, a mesma pergunta que o Caetano fez, se as fintechs podem se beneficiar disso, também a questão da retomada da economia, que foi a pergunta do Ricardo Oliveira, a pergunta do Marcelo, que está dizendo o seguinte, que é a incerteza da receita, como conseguir vender essas possíveis projeções nesse momento? Então, essas perguntas, na verdade, que estão na cabeça das pessoas, poxa, será, quando a gente, a gente como investidor também, eu também tenho minha carteira de investimentos, a gente observa um momento como esse e fala, poxa, será que agora é o momento de comprar mais dessa empresa? Será que ela caiu o suficiente? Será que ela vai subir mais? Porque a volatilidade agora está muito grande. hoje em dia é muito normal você ter uma oscilação, oscilação de preço de ação de uma empresa de 10% no dia. Uma vez até publiquei no meu Instagram que era um dia estava tudo vermelho e outro dia estava tudo verde, as cotações, a variação das cotações. isso está sendo a volatilidade está muito grande. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que vai acontecer, não sabem quanto tempo vai durar, não sabem se as empresas vão responder melhor ou pior. Então, eu posso, você me dá essência, eu vou só mostrar um negócio aqui, certo? Vou mostrar um negócio aqui que tem a ver com não o comportamento do consumidor, tem a ver com a reação da empresa, porque é aí que está a resposta, não é professor? Eu acho que a resposta está aí. Sim, sem dúvida. Por que a resposta está aí? Porque não depende só do consumidor. Pois não, pode falar. Certo? Não, certamente, e é importante a gente salientar, imagina, fica tranquilo, é importante a gente salientar que a volatilidade, ela é a materialização nos preços de uma incerteza de como se enxerga o futuro. Quanto mais incerto, lembra que se valuation são os fluxos de caixa futuros trazidos a valor presente, a volatilidade são as incertezas futuras, trazidas a valor presente. Então, quanto mais rolasto está o mercado hoje, é porque mais difícil está de fazer esse tipo de conta. E o fato é, uma discussão que, inclusive, eu tive no meu canal semana passada é essa. Quem diz que hoje, aos 80 mil pontos, a Bolsa não está mais cara do que ela estava quando estava a 118 mil pontos? com 118 mil. Porque a expectativa futura atual, a 118 mil a expectativa era de uma retomada lenta, porém, uma retomada do PIB. Agora, aos 78, aos 80 mil pontos, a expectativa é de uma queda brutal, que você vai mostrar um cenário para nós, que varia muito de casa por casa, porque ninguém sabe realmente o que vai acontecer. eu estou trabalhando com uma ordem de queda de no mínimo 4% no PIB para as minhas continhas. Então, essa questão de se a Bolsa está cara ou se a Bolsa está barata, também é uma coisa relativa quando a gente olha para o contexto e para o cenário. Eu acho que está bem em linha com o que você está apresentando. Não, mas é isso mesmo. Essa diferença, né? Oi, eu estou aqui. Eu estou aqui. essa diferença nas projeções é algo que não é exclusivo de quem está do nosso lado. Os analistas estão confusos, está certo? Olha só que interessante. A gente tem aqui nesse gráfico que eu coloquei as projeções do FMI, que estão aqui em cinza, está certo? E as projeções por exemplo do Itaú. Esse aqui era o cenário anterior, o cenário desenhado em 2019. O cenário desenhado em 2019 era de que a economia em 2020 cresceria 0,9%, em 2021 2%, em 2022 4%. Aí você olha que sim, o projeto esses dados eu tirei hoje do site do Itaú Criado. Público esse dado, divulgado sempre pelo Itaú. Uma queda de 2,5% em 2020 e uma recuperação de 4,7% em 2021. Já o FMI, no relatório deles, o IMF Outloop, como é que é? É, o relatório de projeções lá do FMI. Esqueci. O relatório principal de projeção deles. Isso, o relatório de projeção lá, esqueci agora a sigla lá. Ele divulgou agora em abril uma queda de 5,3% em 2020 para o PIB brasileiro e uma recuperação de 2,89% em 2021. Já em 2022 a coisa já converge. Você percebe que aqui a coisa já converge, mas em 2020 e 2021 está bastante confuso, ou seja, não tem uma... Os agentes não estão concordando, os analistas não estão concordando. Aqui eu vi... Posso fazer um adendo com relação a isso? Projeções? Claro, claro. Prut, volta lá, com gentileza. Normalmente, como é que é a situação comum? Quanto mais distante nós estamos no tempo, mais incerto fica o nosso cenário. Mas, essa discussão sobre como vai ser 2020 é uma das novidades da crise de saúde pública que é o COVID. Porque, na prática, não se sabe aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, o tamanho da quarentena. E mais um detalhe importante, se vai ter o risco, o maior risco que eu vejo quando eu estou olhando para 2020 especificamente, é que a questão assim, peraí um pouquinho, tá bom, se eu faço uma liberação antecipada e eu tenho um reboot, um repique dos números, um repique das mortes, pode levar a uma, o que eu chamaria de uma quarentena natural que as pessoas ficam com medo mesmo de sair de casa. Então, eu acho que grande parte da discussão sobre o tamanho da retração em 2020, nesse momento, é que a gente não tem uma ideia muito clara de como é que está a situação, tanto da curva aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos parece que passou o pico já, mas, mesmo assim, está todo mundo com medo de soltar a economia. Agora, teve aquela soltaram um pouco dos restaurantes, mas ainda muito com o pezinho de cada vez. E aqui no Brasil não temos ainda uma visão clara de quando a quarentena vai acabar. Então, qualquer número para 2020 na prática hoje ainda é um grande chute, porque nós temos questões de saúde muito relevantes que têm que ser consideradas e que a gente não consegue materializar em números nesse sentido. eu particularmente tenho essa explicação que eu vejo para a falta de convergência para a projeção de 2020. Sim. Olhando os dados macro, a gente já tem uma certa divergência. Mas o que eu queria falar e pegando o gancho de várias perguntas que as pessoas fizeram, que é o seguinte, a grande dúvida dentro do modelo dentro do modelo aqui do fluxo de caixa descontada, uma das grandes dúvidas que vai definir esse nosso processo é justamente a questão da receita. Já falamos sobre isso. A grande incógnita é a questão da receita. mas como as empresas vão reagir diante disso? E aí eu falei o seguinte, que naquele nosso raciocínio a gente está falando olha, depende, não tanto, eu acho que depende do comportamento das pessoas, porque esse comportamento vai determinar o caminho das coisas. mas desde os primeiros dias da quarentena eu me lembro de ter visto já algumas empresas, pequenos negócios que já pareciam reagir melhor à crise. Enquanto alguns fecharam, enquanto alguns ficaram esperando acontecer, outros pequenos negócios já foram à frente e já reagiram. Tá certo? É lógico que dependendo do tipo de empresa, vai ficar mais difícil essa reação. Mas algumas estão se dando bem, estão ficando conhecidas por se dar bem com isso. A gente sabe disso, a gente acompanha empresas, aqui eu não vou falar nomes, porque eu não gosto de ficar, eu tomo um pouco de cuidado com esse negócio de ficar falando nomes, porque da empresa a gente está falando para comprar ou para vender. Mas, olha só, essa é uma empresa de, é uma indústria de bens de consumo duráveis, tá certo? Então, eu estou colocando aqui três dados para vocês. Primeiro, um cenário de valuation do final de 2019, tá certo? Esse cenário de valuation apontava um valor, eu nem vou colocar o valor aqui para vocês não, você viu que nem coloquei número aqui, tá certo? É só para vocês verem como é o impacto dessas coisas, para a gente discutir um pouco aqui também. aí, o que acontece? Uma projeção que eu fiz com o cenário de 2020, que eu desenhei aqui, tá certo? Com base no cenário macro, etc., de uma queda de 16% em relação ao valor do final de 2019, tá certo? Mas, por que só 16%? Porque, justamente, os anos impactados vão ser principalmente 2020 e 2021. depois, a ideia é que já comece a seguir para uma trajetória normal, tá certo? E isso quer dizer, um aspecto muito importante, o valor da empresa não está no passado e nem no presente, está no futuro, tá certo? Então, ela perde aí, no caso, o significado disso é que ela perderia, numa avaliação preliminar, 16% do valor. Mas, o mercado está dizendo que não. O mercado está dizendo que ela vai perder 33% do valor. Tá certo? Por quê? Porque, talvez, o impacto para essa empresa, o mercado esteja enxergando que vai ser mais severo. Tá certo? Eu acho que a gente pode ficar aqui discutindo, uma por uma, as premissas, tá certo? Pode, pode. Mas a minha ideia não é essa. Sim. É que eu acho, quando a gente fala de mercado... Quando a gente fala de mercado... O meu único receio nesse momento é cair naquela armadilha da média burra. Às vezes, a média é burra. Porque muitas das empresas que compõem a nossa média que é o Ibovespa, elas podem, em maior ou menor grau, sofrer de questões de comportamento. Eu acho que a principal variável de incerteza, Peluti, que hoje me deixa com a pulga atrás da orelha, na hora que eu vou projetar a receita, é entender o seguinte. Aquela, por exemplo, será que é passado o pior? As pessoas vão voltar na empresa A, ou na loja A, ou na loja B, com a maior intensidade que elas iam no passado? Então, assim, a gente tem que... A relação do cenário... vai adotar um cenário, eu acho um cenário de 16% bastante razoável, ele já estressa um pouco mais, o mercado caiu 33%, e as únicas ações que eu faria, eu concordo com esse modelo, mas sempre, como nós estamos lidando com incertezas, eu gosto de colocar sempre a média e a variância. Então, qual que é a minha variância? Primeiro, eventuais mudanças de comportamento, a gente deu o exemplo da academia, agora eu dei o exemplo de varejo, mudanças da forma como o cliente compra. Outra coisa que me preocupa um pouco é isso pode mudar... Muito brasileiro, nesse momento, está passando aperto por falta de reserva. Então, isso a gente pode ter um aumento da poupança interna que pode afetar o consumo também. Então, é só a gente... Eu só quero pôr mais essas reflexões que sempre que a gente... Aqui é uma sugestão minha de prof. Sempre que você traçar um cenário, é importante você também ser advogado no diabo desse cenário. Tá bom? Então, assim, esse é o que eu acredito, essa é a minha convicção que vai fazer com que eu aperte enter para fazer o investimento A ou B, mas eu tenho que ter como pano de fundo a visão dos riscos associados de aquilo que eu estou prever não se materializar. Então, eu fiz... O que eu fiz agora, nesse momento? Eu fui o advogado diabo do seu modelo, entendeu? Sim, sim. Não, mas é isso mesmo. Agora, eu estou colocando... Na verdade, a ideia é colocar a situação simples para contrastar. Essa é uma empresa que eu não estou colocando nome, é evidente, para não comprometer, mas olha o que acontece com essa empresa. Essa outra empresa de bens de consumo duráveis, olha que interessante. Ela tinha um determinado valor no final de 2019, tá certo? No cenário 2020, ela teria uma queda de 14% no seu valor. é lógico, considerando um número para a gente conversar aqui em conta de padrinha mesmo, tá certo? Então, considerando, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Esse resultado da barra aí, ou seja, esse número que está aqui que eu não coloquei qual o número que é, sei lá, 10 bilhões, 50 bilhões, 80 bilhões, X bilhões, o que seja, esse seria o resultado que eu obtive fazendo um valuation, tá certo? Então, eu fiz um valuation simplificado com variáveis, vamos dizer, não muito sofisticadas, mas o que eu fiz aqui? Eu coloquei esse valor e falei assim, olha, no meu cenário, a empresa vai cair, vai ter uma queda de 14% no seu valor. 14% esse valor aqui, tá certo? agora, o curioso nessa história é que essa empresa hoje, ela está 12% acima do valuation dela no final de 2019, tá certo? É, parece brincadeira, mas não é, tá certo? E o valuation, um valuation, aproximando do valor de mercado, né? Então, olha só, algumas, mas qual que é a questão? A questão é que algumas empresas estão se dando bem, né? Algumas empresas estão se dando bem, e o mercado está enxergando isso, tá certo? muitas vezes, precificando exageradamente, pode ser, tá? Pode ser exagero, pode ser excesso de otimismo, mas o fato é que o mercado acredita nessa tese, o mercado acredita naquilo que um de vocês falou aqui, não lembro se foi o Caetano ou alguém que falou, que não só as fintechs, mas empresas que entenderem, que fizeram uma leitura melhor desse cenário, vão se apropriar desse valor e vão se valorizar, sim, porque elas vão crescer, certo? E é por isso que, nesse momento, mais do que nunca, é um momento de crise que significa também oportunidade. Se o investidor conseguir enxergar aquelas empresas que estão conseguindo destacar, que estão conseguindo se dar bem nesse ambiente de crise, num ambiente sem crise, elas vão se dar melhor ainda, certo? Então, ou seja, isso mostra a resiliência das empresas, o quanto que as empresas estão adaptadas a esse ambiente volátil, incerto, ambíguo, essa ambiguidade que você falou, que nos faz muitas vezes montar cenários, é o que vai ser a nova realidade. Então, as empresas que souberem se adaptar melhor a isso, vão criar valor. Eu não sei o que você acha disso, a minha leitura. Eu... Por que eu não coloquei nome aqui? Por isso que eu coloquei nome nessas empresas, certo? Sim, 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 sim. Não, porque, assim, eu entendo, ou pelo outro, entendo perfeitamente. Eu gosto de colocar nome, quando a gente está falando de questões qualitativas, porque facilita muito a pessoa visualizar o negócio que a gente está discutindo. Mas eu concordo também, ordem, gênero e grau, que quando a gente parte para a valuation, que a gente dá um número para esse negócio, fica impossível não ser interpretado como uma recomendação. Entendam? Entendo perfeitamente. Eu queria só adicionar um comentário aí, que é a máxima da sabedoria popular. Tem gente que chora e gente que vem de lenço. Então, tem a pessoa se adaptando, se adaptando muito bem a essa nova realidade. E aí, sobre... Eu queria aproveitar também, que eu acho que esse é o momento oportuno, para dar a minha visão com relação às fintechs. Sim, legal. Eu acho que o... Não vai ser o banco novo digital que vai ser o grande concorrente daquele bancão tradicional. Para não dar nome aos bois, mas já ficou claro. Mas, é grande, pelo menos aqui, eu, por questões de qualidade de vida, mudei para Bragança. Eu dou aula em São Paulo, mais uma hora em... Todo mundo está vendendo pelo WhatsApp. Para quem não sabe, a principal meta de monetização do Facebook para o WhatsApp é transformá-lo numa fintech. O Google, ele já se associou lá nos Estados Unidos a... Não sei se foi o JP Morgan, qual que foi, também para prestar serviço financeiro. Então, eu acho assim, se for pensar em... A Apple também, né? A valor de longo prazo. A Apple também, claro. Então, se for pensar em fazer, em traçar algum cenário para erosão de valor no setor bancário, eu vejo como principais problemas não a fintech bonitinha, fofinha, que nasceu a fintech, mas esses grandes titãs tecnológicos mirarem os seus canhões para esse setor. Então, acho que... E na hora que você olha esse novo comportamento de vender, de fechar o pedido, tudo feito via WhatsApp, já mandando o link de pagamento, todas essas empresas de pagamento têm... Agora elas têm aquela tecnologia de criar o check-out rápido. Então, na hora que se um titã desse, ele opta por incorporar isso aí na lógica dele, é por aí que a porrada vai vir, né? só porque teve uma pergunta que foi com relação à fintech, eu aproveitei oportunamente para dar o meu pitaco no assunto. É isso aí. Então, mas... Legal? Mas, sim, essa é uma questão, né? Desculpa, nosso áudio, acho que ele fica meio atrasado, né? Nosso áudio fica meio atrasado, aí o Fábio vai falar... É... É... Isso aí, isso aí. Eu vou... Aproveitar... Teve uma outra pessoa aqui que perguntou sobre a questão de uso de múltiplos, né? É... O que você acha? Quer ver? Se eu pegar a pergunta dele aqui... Cadê eu? Ele perguntou dos múltiplos aqui, rapaz. Ele falou o seguinte, que no período do Covid... Daniel Garcia, obrigado pela pergunta, Daniel. No período de Covid-19, não seria melhor o valuation ser pelo múltiplo do setor para os últimos 12 meses pré-crise, ao invés de projeção do fluxo de caixa futuro, devido à base de projeção afetada? Você entendeu a pergunta, professor? Então, na verdade, assim, pelo que eu entendi, ele está querendo fazer uma comparação entre o múltiplo pré-crise e estabelecer um desconto sobre esse múltiplo. Eu imaginei alguma coisa nessa linha. Mas eu, particularmente, discordo dessa tese porque o múltiplo incorpora o preço. Então, para quem não sabe, quem está aqui conosco e não sabe o que é múltiplo, o mais famoso deles é o preço-lucro. Então, eu tenho o preço no numerador e o lucro por ação no denominador. O problema é que o preço vem da bolsa e a bolsa materializa a expectativa. Então, por exemplo, quando você olha uma queda persistente no múltiplo, é porque o mercado está olhando um risco futuro. Em outras palavras, tanto o modelo via múltiplos quanto o modelo via desconto de caixa, ambos materializam a expectativa. Existe uma miopia, principalmente pregada por alguns youtubers de plantão, que não deixa claro essa questão da materialização de expectativa incorporada no múltiplo. Então, sempre que você olha alguns bancos hoje a múltiplos irrisórios, não é porque a empresa ficou barata deliberadamente, mas sim que o mercado, por livre e espontânea vontade, independente se ele está certo ou errado, ele optou por incorporar no preço a sua expectativa de aumento abrupto na inadimplência. Então, sempre que a gente fala de, ou pela teoria dos múltiplos, ou pela teoria do desconto de caixa, nós estamos falando da mesma coisa, estamos falando de futurologia. Infelizmente, valuations é futurologia. Não tem muito como fugir disso. Uma última colocação sobre os múltiplos que eu queria fazer, se você abre um livro de evaluation clássico, você vai ver que normalmente nesse capítulo o autor dá o nome de avaliação relativa, porque é uma avaliação comparada. Então, isso funciona muito bem em países que eu tenho muitos pares comparáveis. Então, se eu pegar o PL médio de um setor nos Estados Unidos, eu estou tirando uma média de 20 empresas. Aqui no Brasil, eu posso estar tirando de três. Então, também, a gente sofre muito com o valuation sobre múltiplos aqui no Brasil pela falta de empresas comparáveis. Eu acho que vale a pena esse comentário também nessa questão dos múltiplos. Sim, com certeza. Se me permite, para ficar mais claro essa questão da expectativa, eu posso fazer uma comparação aqui, eu gosto de fazer a comparação com o múltiplo mais conhecido que a gente tem. O que é o múltiplo mais conhecido que a gente tem? É um múltiplo que a gente usa muito no dia a dia, certo? Que é o valor do metro quadrado do imóvel, certo? Então, por exemplo, você vai me perguntar por que o valor do metro quadrado do imóvel de 40 metros, mais ou menos, é de, vamos supor, numa determinada região, 15 mil o metro quadrado. E num outro imóvel, de, sei lá, de 150 metros quadrados, na mesma região, por que que o valor do metro quadrado é 12 mil, por exemplo? O que que é esse 12 mil, 15 mil? é um múltiplo, porque o múltiplo, pela sua definição, é o valor, no caso da empresa ou do imóvel, dividido por um indicador. E o metro quadrado, que o preço do metro quadrado, nada mais é, o reais por metro quadrado aqui, é o múltiplo, por quê? Que é o valor do imóvel dividido por um indicador, que é a sua área. E aí você vai me perguntar, poxa, por que que um imóvel de 40 metros quadrados tem um preço de metro quadrado, ou seja, para cada metro quadrado ele custa 15 mil reais, ou seja, esse imóvel custaria, vamos dizer assim, 600 mil reais, não é isso? E esse outro imóvel, com 150 metros quadrados, vai custar 1 milhão e 800, certo? Por que que eles têm essa diferença no valor do metro quadrado? Porque a taxa de aluguel desse imóvel, o que que é a taxa de aluguel? É o quanto que eu, aluguer não, aluguel, aluguel, não é isso? A taxa de aluguel aqui é muito maior, certo? Aqui a taxa de aluguel que eu consigo, vamos supor, seja 0,6% ou 0,7% do valor, está certo? Então eu vou conseguir alugar esse imóvel, muitas vezes, vamos supor, 3.600 a 4.200 reais, que seria 0,6% ou 0,7% o aluguel por mês. Agora, esse imóvel aqui, eu vou conseguir uma taxa de aluguel, muitas vezes, de 0,4%. está certo? Ou seja, isso aqui daria quanto? Sei lá, 7.200 reais de aluguel, 7.000, 8.000 reais. Ah, é mais. Mas veja, se você comparar aqui, a expectativa de geração de resultados é muito maior, por isso que esse cara aqui tem um múltiplo maior, está certo? para as empresas é a mesma coisa, não é isso, professor? Quando eu tenho uma expectativa de geração de resultados maior, uma rentabilidade maior, a empresa vai tender a ter um múltiplo maior, certo? Eu gosto de usar, você sabe disso, eu gosto de usar um exemplo muito simples, que é a comparação do seguinte, um múltiplo, você não pode dizer que a empresa que está com um múltiplo de, sei lá, vamos dizer, um múltiplo de preço-lucro ou de EBITDA, você não pode dizer que ela está cara ou barata só pelo múltiplo, você tem que olhar como é o desempenho dessa empresa, e esse desempenho é o quanto que ela dá de rentabilidade em relação ao custo de capital, por exemplo, certo? Então, o que eu devo esperar? eu devo esperar que uma empresa que tem, vamos dizer, uma rentabilidade maior tenha um múltiplo maior, uma empresa que tem uma rentabilidade menor tenha um múltiplo menor, tá certo? Então, eu não posso falar assim, ah, um múltiplo de 15 é muito caro, não, não sei, tá certo? Se ela tem uma rentabilidade aqui extraordinária, vamos dizer, merece esse múltiplo maior, é a mesma coisa como se eu estivesse falando aqui da taxa de aluguel, um imóvel com taxa de aluguel maior merece um valor de metro quadrado maior, tá certo? Então, uma outra com uma rentabilidade menor aqui merece um múltiplo menor, tá certo? De forma que eu esperaria que as empresas tivessem um múltiplo que seguisse mais ou menos, vamos dizer, essa tendência, né? É lógico, com um desvio e tal, mas é por isso que a gente não poderia, no meu entendimento, a gente não poderia usar o múltiplo nesse caso, pelo seguinte, se eu chegar e aplicar o múltiplo do passado, ou seja, com um cenário de rentabilidade diferente aqui, tá certo? Um cenário de, vamos dizer, de menor, ROIC, né? Eu usaria o múltiplo, vamos dizer, lá de trás, considerando uma rentabilidade maior, e consequentemente, talvez um múltiplo maior, para avaliar a empresa agora, que tem uma expectativa completamente diferente, não é isso? Peluti, eu sei que você gosta dessa prova, posso te provocar? incorpora nessa sua aula, que foi maravilhosa, incorpora nessa aula, que foi maravilhosa, a questão que a gente discutiu no passado, no encontro que eu te convidei, que é a esteira das expectativas, lembra dessa discussão? Exatamente, é a esteira das expectativas, que o Tim Collor, da McKinsey, fala, né? Expectations Threadmill, é o tal negócio, quanto maior a expectativa, maior o preço, então, vamos dizer, o investidor, quando você tem aqui uma rentabilidade maior, ele precifica mais para cima mesmo, e no momento em que você tem essa expectativa e a precificação mais alta, qual que é a questão? o investidor vai querer a rentabilidade em cima daquele novo investimento feito, não é isso? Sim. E é aí que os erros acontecem, porque é aí que os erros acontecem. Pode acontecer. Porque o que acontece, assim, quando a gente olha para trás, quando a gente pega empresas que estão com o PL 40, 60, tem embutido grandes expectativas tendendo a infinito nelas. Por que acontece esse fenômeno das empresas com múltiplos muito esticados? Basicamente, toda vez que o investidor fez um ato de fé na companhia, a companhia retribuiu esse ato de fé com uma rentabilidade elevada. E a cada nova renovação de um ato de fé que o investidor faz, eleva, ou seja, o preço começa a subir numa velocidade muito maior do que o fundamento, e isso que gera as distorções que a gente enxerga em alguns ativos aqui da Bolsa, principalmente na Bolsa brasileira, mas também tem vários desses aí na Bolsa americana também. É bem bacana essa discussão. Com certeza, é. É, porque, vamos dizer, teria que ter uma outra dimensão aí que é o quanto que a empresa está respondendo. Essa é uma dimensão qualitativa, ou seja, quanto que ela tem capacidade de inovar, de se renovar, de se antecipar, que é essa resiliência que tem ao ambiente cada vez mais volátil e incerto e ambíguo. Então, essa habilidade que é, vamos dizer, um aspecto qualitativo, poderia estar dentro dessa equação, poderia estar dentro desse gráfico. É um indicador que a gente pode ganhar muito dinheiro se a gente conseguir esses indicadores. Mas, o que a gente pode dizer aqui é que já dá para fazer coisas assim. O processo de, a utilização de machine learning, por exemplo, inteligência artificial, pode fazer com que a gente consiga captar dados que nos remetam a uma tendência de que essa empresa está, de fato, se antecipando. Está certo? É que ela tem uma resposta mais rápida. então, você pode fazer várias coisas, você pode monitorar redes sociais, você pode monitorar notícias, você pode monitorar comunicados da empresa. Para quê? Para captar essa tendência de a empresa conseguir responder melhor e se antecipar às ações do mercado, aos movimentos do mercado. Isso é o que vai determinar o sucesso das empresas daqui para frente. Com certeza, mas eu acho assim, eu sigo essa linha, eu faço essas interpretações, mas por princípio de conservadorismo, eu prefiro acreditar que realmente o valor do negócio é a capacidade que ele tem efetiva de gerar dinheiro. Então, eu mesmo sigo muito a linha do professor da Modaran, quando eu tenho a oportunidade que é rara pela falta de múltiplos, de fazer uma avaliação por falta de comparáveis, quando eu tenho a oportunidade de fazer uma avaliação por múltiplos, mesmo assim, eu tento ter essa aderência ao modelo de fluxo de caixa, porque uma coisa que me incomoda na teoria dos múltiplos é justamente a dificuldade que a gente tem de entrar justamente nesses aspectos qualitativos que você comentou. Agora, quando você entra nas premissas do fluxo de caixa, que é a geração de caixa operacional, que é a questão da amortização, da depreciação ao longo do tempo, aos investimentos em CAPEX e aos investimentos em circulante, eu consigo criar uma árvore de análise que me permite entrar em alguns aspectos que a visão qualitativa deles me dá um conhecimento muito importante sobre a empresa. Isso cai numa das reflexões que o próprio da Modaran faz, que muitas vezes o meio, ou seja, o processo de avaliação e a intimidade que você adquire da empresa nesse processo de avaliação acaba se tornando muito mais importante ao longo do tempo do que o número final que você chega nela. Por exemplo, quando lá atrás eu te provoquei e eu brinquei sobre questão de empresas de varejo, porque eu sei, Pelude, que você, você já me falou isso inúmeras vezes, você tem um relacionamento íntimo com as empresas desse setor. Então, você criou esse relacionamento justamente no processo de valuation. Uma colocação, se fosse para eu dar uma palavra de motivação para a galera que está aqui presente para estudar esse tema, para se aprofundar nesse tema, porque muitos aspectos não oscilam muito ao longo do tempo. Por exemplo, muitas empresas continuam fazendo negócio até evoluem, até inovam, mas, por exemplo, um frigorifo continua vendendo carne, uma empresa de saneamento, continua presta no serviço dela. Então, depois que você domina... Oi, já como o seu som sumiu aqui, né? Pelo menos para mim o seu som sumiu aqui. Oi, já como o seu som sumiu aqui, né? Bom, acho que congelou aí o som do nosso professor. Eu vou... Ficou ruim, né? Porque ele estava falando e a gente interrompeu a fala dele. Mas, bem, deixa eu continuar aqui falando o seguinte. O professor Wilson também deu mais uma contribuição dizendo o seguinte, que o problema dos múltiplos nesse momento é tentar prever o lucro por ação ou o EBITDA para o futuro. Exatamente, nesse quadro de incerteza, como é que eu posso usar um múltiplo do passado para projetar para o futuro, tá certo? E ele falou aqui que empresas boas podem se tornar maus investimentos. Isso tem muito a ver com a ideia da esteira das expectativas. O professor já, como falou, que caiu, ele já deve estar voltando. aproveitando então aqui, deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui, teve uma pessoa que me perguntou sobre a questão da amortização e depreciação. O Elieber, Elieber Bragatti, perguntou se a amortização e depreciação podia ser usada para compor caixa. Então, enquanto o nosso professor já, como volta, eu vou dando essas respostas aqui, na verdade, Elieber, a depreciação e a amortização não é que eles são usados para compor caixa, é que uma vez que eles foram descontados do resultado no passado, eles são adicionados ao fluxo de caixa porque eles não saíram do caixa, certo? Então, o negócio aqui é o seguinte, quando eu faço o cálculo aqui, quando eu faço o cálculo do resultado, o que acontece? O resultado é receita, menos custos, menos despesas. Isso aqui dá o meu resultado da operação. E esse resultado, o que acontece? ele já está descontando, inclusive, depreciação e amortização, que pode estar aqui no custo ou pode estar na despesa. Então, o que a gente faz para poder ajustar isso? Isso é uma técnica, é uma questão bem específica do valuation, que é, a gente pega esse resultado aqui e soma de volta a depreciação e a amortização para que esses valores que foram deduzidos não tem um efeito aqui no fluxo de caixa. Então, depois aqui de somar a depreciação e a amortização, a gente vai tirar os investimentos. E aí, então, a gente vai ter o fluxo de caixa. Isso é uma questão técnica da montagem do fluxo de caixa que eu estou explicando só para responder a pergunta, mais, não é o nosso objetivo aqui entrar em detalhes. Mas, aproveitando que vocês estão fazendo essas perguntas, gostaria já de dizer que a FIA tem um curso de valuation. Tem uma turma que deve começar agora em junho e ela tem um curso de valuation que acontece ao sábado. Se vocês tiverem interesse, é muito interessante. O programa que, inclusive, está com um preço bem interessante, está com um preço, vamos dizer, houve aí uma redução nesse valor a título de promoção nesse contexto aí da crise que nós estamos vivendo, do COVID, até para incentivar as pessoas, a FIA tomou uma iniciativa bem interessante que foi reduzir o valor desse curso. Então, se vocês quiserem entrar no site da FIA, labfimprovarfia.com.br, lá tem o curso de valuation, que, na verdade, não é que estou aqui vendendo o curso, mas é só uma questão de oportunidade para que vocês aprimorem as questões técnicas. técnicas. Bem, o nosso professor Giacomo aqui, eu acho que ele deve ter tido algum problema técnico, então, deixa eu ver aqui alguma outra pergunta que eu agradeço aqui algumas pessoas, algumas pessoas elogiando aqui, a Cacilda, muito obrigado, Cacilda, falando um, se um é bom, dois é melhor ainda, muito obrigado, viu, valeu mesmo, o Wagner, falando para comentar sobre o conceito do hurdle rate, que seria, vamos dizer, a taxa mínima de atratividade, no contexto do DCF-ROI, na verdade, é o retorno sobre investimento no fluxo de caixa. Veja, essa é uma questão técnica, que a gente precisaria falar um pouquinho mais, é mais um tópico que eu recomendo para a gente discutir no âmbito de um curso, ou se você quiser, a gente pode trocar mensagens aí, porque é uma questão bem específica, mas no fundo, tem muito a ver com isso tudo que a gente está falando, a única questão é que a abordagem do DCF-ROI integra a questão do fluxo de caixa com a questão do, com a questão do, do ROIC aqui, né, desculpa gente, o professor já, como que estava, estava ligando aqui, eu acho que ele de fato teve algum problema, né, mas evidentemente não vou atender aqui, que a gente está junto aqui. Bem, deixa eu ver alguma outra pergunta que vocês tenham colocado, acho que a maior parte a gente respondeu aqui, né, como precificar o valuation nesse momento e que a retomada da economia ainda é incerteza, deveria colocar um fator de risco ou desconto do valuation em rodadas futuras de investimento. Isso foi a pergunta do Eduardo, Ricardo, muito obrigado pela pergunta, Ricardo. aqui a questão é a seguinte, o risco já, de certa forma, vai ser inserido na taxa de desconto, certo? Agora, a questão da volatilidade, a gente modela utilizando cenários principalmente, aquilo que o professor já falou, né, muitas vezes a gente não tem um número único, a gente pode produzir um intervalo considerando cenários diferentes, aí o que mais que temos aqui, eu acho que o Panajotes perguntou sobre a questão da sigla de taxa livre de risco, RF, que significa risk free, outra coisa aqui, outra pergunta, valuation por múltiplos, buscam o valor, Marcos Mello perguntou o seguinte, onde que vocês buscam o valor futuro para o beta, para o retorno de mercado, esse Marcos é mais uma questão que diz respeito à composição do custo de capital, que aí entra um pouco mais nos detalhes técnicos, a gente não obtém o valor futuro do beta, o beta é histórico, o beta a gente obtém pelo histórico ou o beta a partir de outras empresas do setor, tá bom? A gente não considera o beta futuro, tá bem? Tadadá! A aula maravilhosa, obrigado Rosângela, valeu, muito obrigado mesmo, aqui o Eduardo falou que o Itaú apresenta uma expectativa maior, veja, eu não estou dizendo que a tendência do Itaú é colocar uma expectativa maior, tá certo? Não quis colocar nome nos bois ali para comprometer ninguém, o que eu quis dizer é que existe uma divergência entre os próprios analistas, e aí o que mais? O problema dos usos dos múltiplos é isso aí pessoal, então eu acho que eu respondi todas as perguntas ou a maior parte delas, eu gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer ao professor já, como que aí infelizmente teve um problema na internet aparentemente e não pôde concluir a live junto com vocês, eu espero que vocês possam estar conosco em outras oportunidades, tem mais perguntas? Olha, a Nayara está falando que tem mais perguntas, eu não estou vendo as perguntas aqui não, onde estão as perguntas? Qual pergunta que eu não respondi ainda? Eu acho que, eu achei que tivesse respondido todas aqui, a Nayara vai fazer perguntas, bom, vocês que tiverem mais perguntas podem fazer, fiquem à vontade, pessoal, estou aqui, posso responder as perguntas de vocês. Nayara, se você quiser entrar com a gente, pode entrar para fazer as perguntas, acho que é mais rápido, não é? A Nayara é da FIA, o nosso anjo da guarda aqui, a quem eu agradeço de antemão, olha ela lá, oi Nayara, tudo bem? Olha ela lá. tem uma pergunta que o pessoal começou a fazer aqui, pela nossa live do YouTube, assim, quais os riscos e os pontos de atenção que as empresas divulgam o EBITDA ajustado? Quem está fazendo essa pergunta é o Guto. O Guto perguntou quais são os fatores de risco que justificam o fato das empresas divulgarem o EBITDA ajustado? Veja, o EBITDA ajustado, em primeiro lugar, vamos começar do começo. O EBITDA não é geração de caixa, ele é potencial de geração de caixa. Por que ele é potencial de geração de caixa? porque, em primeiro lugar, ele não considera a variação no capital de giro, que é um aspecto fundamental, certo? Ou seja, ele considera que você obteve, vamos dizer, a receita, então vamos supor que eu esteja falando aqui do EBITDA. O EBITDA, na verdade, é o quê? É receita, menos custo, menos despesa, mais a depreciação e amortização. Então, o EBITDA, na verdade, seria isso aqui, o EBITDA seria isso aqui, esse resultado parcial aqui. Então, ele não considerou os investimentos, nem investimento em capital de giro, nem investimento em ativo fixo, que a gente chama de CAPEX, então ele não é geração de caixa, ele é potencial de geração de caixa. Então, já começa daí que o EBITDA já é uma medida meio tortinha, certo? Agora, se eu for considerar ainda o EBITDA ajustado, que viria, vamos dizer, sem itens não recorrentes, etc., isso faz desse EBITDA ajustado um número muito particular que eu consigo utilizar só para aquela empresa, entendeu? entendeu? Então, isso diminui mais ainda a chance de comparar com outras, tá certo? Então, usar o EBITDA ajustado fica mais difícil ainda, tá? Então, eu não recomendo usar o EBITDA ajustado para valuation aqui nem por múltiplos, nem pelo fluxo de caixa descontado, tá certo? Tudo bem? O Daniel Garcia está perguntando, projeção de fluxo de caixa, top line, deve entender o comportamento da demanda de cada setor pós-crise. Exemplo, retorno dos níveis pré-crise e varejo. ou dois, acima dos níveis pré-crise, no curtíssimo prazo, depois retorno ao normal, saúde, beleza, piores do que antes da crise, restaurantes e cinema, no caso, maiores do que antes da crise e-commerce. Acho que, na verdade, é um comentário. O que ele está comentando é que alguns setores, de fato, vão ter uma expectativa de receita superior. É lógico que eu não devo esperar que, por exemplo, supermercados vão continuar tendo uma receita maior, certo? Porque as pessoas, é lógico que vai ter, durante algum período, um processo de transição em que muitos ainda ficarão em home office, etc, mas a tendência é que as pessoas voltem para as empresas. E aí não vai dar mais para... Por que aumentou a demanda em supermercado? Porque as pessoas estão comendo em casa, certo? O serviço de delivery também, se eu fosse chegar nessa quebra, serviço de delivery tiveram uma expansão, etc. Então, é assim, é lógico que depende de cada caso. Como eu falei, se você pegar aqui um varejo, de maneira geral, de imóveis, elétricos e departamentos, que são bens duráveis, teve queda. Só que, o que explica que uma dessas empresas se valorizou desde o cenário no final de 2019? É justamente essa expectativa de que ela vai se dar melhor. Então, eu não faria uma análise simplesmente pelo setor, tá bom? É Daniel, né, Nayara? Daniel que fez a pergunta. Eu não faria apenas uma análise pelo setor, eu entenderia melhor quem é a empresa, como é que essa empresa tá se virando em relação à crise, tá? O Panajotis elogiou, também agradeceu a resposta da sua pergunta para ele. O Marcos não está dando parabéns pela webinar. O Sérgio Antunes está perguntando quanto você acha que aumentou o WACC com a crise? Ah, eu estou vendo aqui. Veja, o WACC depende da empresa, tá, Sérgio? Depende da empresa, porque o WACC tem aqueles dois componentes, né? O custo de capital dos sócios e o custo da dívida, tá certo? Então, dependendo do caso, pode variar aí de 100 a 200 pontos, eu entendo que isso deva variar em relação ao ano passado, tá? 100 a 200 pontos significa 1, 2%, tá? Em alguns casos pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas em torno disso. O Zachary Jr. está falando que é muito bom que ele precisa fazer o curso de evaluation para poder se interar mais no assunto. Boa, boa, é isso aí, pessoal, é isso aí. ele está, agora, o Zachary também fez uma pergunta para fora da FIA, ele está perguntando se o doutor Lino continua na FIA trabalhando conosco. Puxa, eu não sei, não sei, é uma boa pergunta, eu não sei, doutor Lino, eu não sei quem é, desculpa, Zachary, eu não sei, tá bom? Eu acho que terminamos, é intervento. Também acredito que terminamos, o professor já, como ele caiu do sistema, ele não conseguiu retornar, a gente estava tentando ver aqui solucionar o problema, mas por algum motivo ele não estava conseguindo voltar para conversar conosco. Ah, então, ele mandou, ele mandou aqui, que ele está falando que não foi possível reingressar na reunião. É, a gente está tentando, tentou ver aqui, eu tenho até o link para mandar para ele de novo, mas, se o senhor quiser mandar novamente para ver se ele consegue reiterar de novo na reunião. será que ele consegue? Vamos ver. Cadê aqui? Enquanto volta, o pessoal está elogiando bastante, falando que agradece a nossa webaula que nós tivemos aqui, nós agradecemos a todos por terem ficado conosco até o final. Deixa eu ver aqui se eu vou tentar voltar ele. Ele estava dizendo aqui que ficou preso de fora, ficou preso de fora aqui. Mas, enfim, a distância que eu agradeço o professor Jaco, muito obrigado pela presença, viu? e pelas contribuições, agradeço por todas as perguntas, e espero poder contar aqui com a presença de vocês em novos eventos. Fiquem de olho sempre na página da FIA, na página do LinkedIn, na página do Facebook, do Instagram da FIA, porque a gente do LabFim para o Vara da FIA, a gente sempre divulga eventos, a gente está nesse período aí semanalmente, realizando eventos online e também eventos presenciais, que a gente faz com bastante frequência, com o objetivo de promover essa integração entre o mercado e a academia, para que as pessoas possam conhecer um pouco da FIA, conhecer um pouquinho do trabalho dos professores, conhecer os professores e também obter o conhecimento sobre algumas coisas, obter, lógico, pílulas aqui, mas obter o conhecimento, sim, tá bom? Tudo bem, Nayara, tem mais alguma coisa para você falar ou não? Acredito que não, professor, agradeço a sua disponibilidade, do professor Jáfamo também por nos fornecer essa aula maravilhosa, que ajudou todo mundo um pouco, convidar todo mundo para quando tivermos novamente as aulas presenciais, os nossos nossos fóruns, quando tiver, estão convidados a comparecer, ainda mais se você for um dos palestrantes, o professor Jáfamo também, aí quando voltar tudo ao nosso normal, a gente retoma tudo novamente. É isso aí. Legal, pessoal, mais uma vez, agradeço a todos aí pela presença, pelas contribuições, pelos professores também que estiveram presentes aí, professor Wilson, e espero contar com vocês aí numa próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Uma última coisa. Obrigado. Oi, pois não, pois não. A Rosângela Rodrigues, muito obrigada, foi enriquecedor. Legal, Rosângela, obrigado, valeu mesmo. Muito obrigado pela presença e por nos prestigiar, tá bom? Até a próxima. Boa noite, pessoal, fiquem seguros aí, em saúde, com saúde, e fiquem com Deus. Tchau, tchau, até mais. Tchau, Nayara. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.